A comissão se desloca para o território federal de Roraima, onde é efusivamente recebida pelas autoridades locais. No Palácio da Cultura, o senador Catete Pinheiro abre os trabalhos da reunião da comissão programada para o território. Na ocasião, o governador Fernando Ramos Pereira faz uma retrospectiva histórica de Roraima, traçando-lhe o perfil econômico e social com a indicação dos principais problemas existentes nos diferentes setores de atividades, e indicando o plano de ação do governo para equacioná-los e resolvê-los. Dando cumprimento ao programa, o senador Catete Pinheiro e comitiva vão visitar o marco BV-8 na BR-174 e o destacamento do 2º Batalhão Especial de Fronteira, na fronteira com a Venezuela, a 178 quilômetros ao norte de Bela Vista. A comissão segue em companhia do governador do território, coronel Fernando Ramos Pereira, do coronel João Aires Ferreira, comandante do 2º Batalhão Ferroviário, do capitão João Herbes Nogueira Junqueira, do 2º BEF, general Ismar de Araújo Oliveira, presidente da FUNAI, e engenheiro Luiz Otávio Gonçalves, chefe do Serviço de Planejamento do Distrito Rodoviário do DNR. De regresso a Boa Vista, observam os senadores atentamente a ponte sobre o Rio Branco, inaugurada pelo presidente Geisel, com a extensão de 1.200 metros, integrante da BR-401, que liga a capital do território às cidades de Bonfim e Normandia, na fronteira com a Guiana. Foram recebidos no quartel do 6º Batalhão de Engenharia de Construções, sediado em Boa Vista. O território progride em urbanismo e arquitetura. Suas riquezas só agora estão sendo dimensionadas, dentro também do garimpo do ouro, diamantes e pedras preciosas. Roraima é um dos pontos avançados da Embratel, no coração da Amazônia. Esta é a visita do campus avançado da Universidade Federal de Santa Maria e Projeto Rondon do Rio Grande do Sul, em companhia do governador e demais autoridades. O diretor do campus, professor Ayrton Fernandes Rodrigues, faz um breve histórico de suas atividades. Também na ocasião, o professor Eliseu Blaia Pérez, coordenador do Grupo de Trabalho Universitário, faz ligeira explanação das atividades do Projeto Rondon em todo o território de Roraima.